É muito difícil, Manu. A gente tá numa pamonharia aqui na Vila Xavier e esse é um produto, a pamonha é um produto que utiliza muito gás de cozinha, porque ela precisa de 40 minutos ali no fogo cozinhando. E antes disso, a água também precisa ferver. Então, essa pamonharia aqui, pra gente ter uma noção, Manu, do impacto disso aqui nesse estabelecimento, eles utilizam 9 gás de cozinha aqui todos os meses. Eles estão comprando a 100 reais ultimamente, ou seja, 900 reais, que é os gastos deles aqui só com o gás de cozinha. Eu tô aqui com a Eslene, que é dona dessa pamonharia e vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse impacto, agora com esse reajuste anunciado pela Petrobras. Ontem de 16% no gás de cozinha. Como é que fica essa situação pra vocês? Que tá vindo assim de muitos aumentos, né? Aumentou o óleo de cozinha, aumentou também a mão de milho e agora vocês vão enfrentar mais esse aumento no gás de cozinha que pode chegar a 140 reais. A gente fazendo as contas aqui, Manu, vai ficar aí 1.260 reais a mais, ou seja, aliás, 1.260 reais, sua conta, 360 reais a mais todos os meses só com gás. Como é que fica essa situação pra você? Bom dia. Bom dia. A gente não consegue mais, assim, ficar sem repassar pro consumidor, porque aumenta tudo e o consumidor já tá sendo saturado. Toda hora aumenta, 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 então a gente já não sabe mais o que fazer, porque o preço da pamonha hoje é 10 reais. Iremos passar pra 12, mas o preço teria que ser em média 15 a 16 reais uma pamonha hoje. Então ela teria que custar 15 se você fosse repassar todos os aumentos que vocês têm sofrido com os gastos que vocês têm. Isso. Ou seja, vocês estão trabalhando com uma margem de lucro bem pequena. Isso, trabalhando mais pra continuar aberto, porque senão a gente já teria fechado. Porque caiu muito a margem de lucro da gente. A gente hoje tem um lucro bem pequeno, porque não consegue repassar tanto aumento. Como é que é a produção de vocês? Hoje vocês produzem cerca de 100 pamonhas por dia. A mão de milho também ficou mais cara, que você me falou, que semana passada tava de um preço, essa semana já tá de outro. Como é que é? Isso. A gente pagava 45 reais na mão de milho. Agora é um período de safrinha, né? Já não tem milho. A gente vai começar a pagar, já tá pagando desde ontem a 60 reais. E aí não tem jeito. O consumidor vai ter que pagar um pouco mais caro agora, além desse aumento agora também, por causa do gás de cozinha. Isso, vai ter sim. A gente tem que repassar. Não consegue mais ficar sem repassar, como a gente já fez anteriormente. A gente não repassava. Vocês não repassavam e ficavam então com a margem mais estreita ainda? É, mais estreita. Ou seja, o que vocês conseguiam de lucro aqui? Lucro não, né? O que vocês conseguiam de dinheiro aqui era pra pagar a conta e sobreviver. Isso, só pra sobrevivência mesmo. A gente não consegue adquirir mais nada. É só pra comer e pagar despesas. Água, energia, porque a margem é muito estreita. Como é que você se sente, assim, comerciante já aqui nessa pamonharia há cinco anos? Você só vê aumento dos produtos, né? Da sua matéria-prima. E como é que você se sente diante dessa situação, Islene? A vontade mesmo é de parar. Como muitas pamonharias já fecharam. Hoje eu acho que deve ter fechado no mínimo umas 150 pamonharias. Por causa da alta do milho, alta do óleo, alta do gás. Então, tá muito inviável. Você ainda quer continuar com esse seu projeto de vida? Tentando. Tentando. É isso, Manu. Então, uma situação bastante complicada pro comerciante, né? O Islene explicou pra gente. Hoje ela vende a pamonha a 10 reais cada pamonha. Não vai ter jeito. Já tem uma data aí pra começar a vender a 12 reais? Segunda-feira. Segunda-feira, então, a partir de segunda-feira, quem quiser consumir pamonha vai consumir de um pouco mais caro aí, porque não tem jeito, né, Manu? A gente só vê as coisas aumentando, ficando ainda mais caro e o consumidor... E o comerciante não tem jeito. Ele tem que repassar isso de alguma forma aí pra esse consumidor, porque senão ele vai sempre trabalhar na margem vermelha aí do negócio, né, Manu? É, e é igual ela falou, Camila, da pamonha, que é o produto dela, carro-chefe, o milho aumentou, o óleo aumentou, que a pamonha usa muito milho, muito óleo, aí o queijo também aumentou, aquela pamonha que tem queijo, a carne também aumentou, aquela pamonha que, por exemplo, vai linguiça, alguma coisa, e aí o gás de cozinha. Então, tudo aumentou, né, que faz a pamonha. Como não repassar? Impossível. Aí a gente viu na reportagem da Revana agora há pouco, Camila, que deve em chuva, quando vem chuva a gente tem uma temperatura mais amena no estado, todo goiano quer fazer o quê? Comer pamonha, quem gosta, obviamente. Comer pamonha, vai comer mais caro, a pamonha vai estar mais salgada, até a doce vai estar mais salgadinha. Obrigada, Camila, pelas informações, tá muito apertado, né, gente?